A água está ervendo, a água vai ferver. Uma hora em ponto, agora eu vou deixá-la aqui, agora é uma hora, duas, três, quatro, cinco, seis, é na hora que eu tiver saindo para ir trabalhar eu dou uma olhada, deixa ela quietinha, quietinha. Bom, é isso aí, já se passaram quase dez horas, será que essa água está quente? Pode estar um pouquinho quente, vamos ver se ela está quente, se fosse um café, não sei que já não estaria mais. Hummm, tá, pá do céu, tá gelada, geladinha, geladinha, quer dizer que eu não mantei por doze horas, que triste, garrafa bonita, mas não mantei tanto assim não.